Oi, meninas! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de jazz, nós vamos fazer um aquecimento, tá? Podem repetir esse aquecimento de duas a três vezes durante a semana, tá bom? Vamos lá? Ah, pés de sexta, sobe e desce a meia ponta, meião, postura bonita, mão na cintura. Muito bem, acosta as suas pernas, desce a cintura, de um lado para o outro. Bem molinho, bem soltinho. Bem rebola, bem grande. Muda a direção, para o outro lado. Bem grandão, força, vamo lá. Junta os pés e solta o braço para frente e para trás. Bem soltinho, bem molinho. Abaixo, solta a mão. Força! E o pé, abre o lateral e fecha. E a esquerda? Direita, esquerda. Direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Continua. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Afastou as pernas, juntou os dedos e estica bem o braço lá na frente. Vai! Fica! Subiu! Abriu, devagar. E lá para trás, junta os dedos. Estica o braço. Braço lá esticado. Fica! Aí, fechou as pernas, ombros. Aí, muito bem! Muito bom, meninas! Essa foi a nossa aula de jazz de hoje, tá bom? Mandem os vídeos e as fotos de vocês. Beijo!